Com 2019, veio uma nova etapa na carreira de ferro. Chamado para integrar o panteio principal, o Defesa Central tem mostrado estar à altura das exigências. Uma aposta ganha do clube, que renovou o contrato com o jovem de 21 anos. É um sentimento de orgulho, enche-me muito mesmo de orgulho ter chegado até aqui. Fico agradecido ao clube pelo que tem feito por mim, pelo que fez. E eu quero também, é uma responsabilidade acrescida e quero retribuir da melhor maneira esta aposta que ele tem feito em mim. São oito épocas no clube onde ferro cresceu e fez-se no jogador, que é hoje. Um percurso de muito trabalho que alimentou o sonho, que se tornou realidade. Quando vim para cá não venho com expectativas, venho para ver o que vai acontecer. Claro que o sonho comanda a vida e sempre tive esse sonho, mas nunca meti essa expectativa em mim. Depois, com o decorrer do tempo, senti que o clube acreditava em mim e apostava em mim e aqui estou. E tinha a noção de que esta oportunidade ia chegar? Eu sempre trabalhei para isso e continuo a trabalhar. Chegou e fico muito agradecido por isso. E agora é continuar a atingir os objetivos pessoais e do clube. Fez todo um percurso na formação do Benfica, na QB já com alguns anos. Como é que na QB e nos restantes escalões vêm estas ascensões dos jogadores à equipe principal? Eu vi muitas de colegas que estão comigo desde os iniciados, desde que vim para cá. E penso que este orgulho, porque com o decorrer dos anos, a aposta tem sido cada vez melhor. E agora olhar para o Ruben, neste caso que já tinha estado na equipa principal, o Renato que já passou, que são da minha geração os 97, é um orgulho. E faz-nos acreditar mais que é possível chegar lá. Vamos olhar um pouco para a estreia contra o Sporting. E quando viu o Jardel ilusionar-se, o que é que pensou? Nem dá para pensar muita coisa. É a minha vez, é a minha oportunidade. Vou provar o porquê de ter estado cá estes anos todos a trabalhar para este momento. É mesmo trabalhar durante oito anos, oito, nove anos, para aquele momento, para aquele jogo, para aquele minuto. E depois as coisas acabam por decorrer com normalidade. Mas é um misto de emoções que vem à flor da pele, mas depois tudo passa e acaba por decorrer tranquilamente. Não consegue descrever o que é que sentiu quando percebeu que ia jogar. O que é que lhe disseram nesse momento? Lembra-se? Eu lembro-me das palavras do Misa Pietra. Ele disse, os primeiros dois minutos vai-te custar, mas depois vais entrar no ritmo do jogo e vai ser tranquilo. E aquilo ficou-me porque realmente, passaram dois minutos, até houve ali uma paragem, já não me recordo do jogador, que ficou no chão. E ele chamou-me novamente e disse, pronto, já passou. A partir de agora é a tua vez. E aquilo ficou-me, marcou-me e vai ficar para sempre. E marcar, já marcou dois golos na equipe principal, marcou na estreia como titular. Como é que é marcar um golo? Já marcou alguns golos na equipe B, marcou na formação em vários golos. Mas como é que é marcar um golo no Estreio da Luz? É incrível. E depois de ouvir o nosso nome, as pessoas a dizer o nosso nome, não dá para descrever a emoção, o sentimento que está a acontecer naquele momento. Eu nem sou o que me festejar e até a urgente que me disse isso, porque não há mesmo palavras para descrever o sentimento que surge naquele momento. Uma última questão. Objetivos para o futuro com a camisola do Benfica? Continuar a ajudar o clube a crescer, principalmente. A ambição de um jovem jogador com um futuro risonho pela frente. Ferro renovou com o Benfica até 2023.